Oi gente, nós estamos aqui na IES Cosméticos em Ponta Porã e a IES Cosméticos fez uma grande promoção em todo o Brasil. Ressalta-se isso em todo o Brasil para as 10 melhores vendedoras, né? E de Ponta Porã, 4 ganharam, Celie? Conta pra gente como que foi. É isso mesmo, é isso mesmo Dora. Hoje a gente está aqui para fazer entrega para as nossas 4 revendedoras que foram destaque a nível Brasil. E assim, para nós é muito orgulho de termos essas revendedoras aí fazendo trabalho de divulgação e de revenda da IES. E claro que o trabalho delas foi assim, também com muito apoio da nossa loja aqui, do nosso pessoal, da Júlia que é a nossa gerente aqui. Sempre em cima, apoiando, incentivando e elas conseguiram. Que legal, né? E foram 4, são 4 pessoas e me fala como que é essa relação assim, a pessoa está em casa, aí liga para a vendedora, recebe o produto em casa, pode escolher. Conta pra gente como que é, quem estiver interessado, como que deve fazer. Hoje em dia as pessoas gostam e precisam de comodidade, né? Ninguém tem tempo. Então quando você tem um revendedor que você conhece, que já vende algum produto que você gosta próximo de você, às vezes é muito mais fácil. Imagina, a nossa cidade, ela já não é mais tão pequena. Então aquelas pessoas que moram longe do centro, às vezes é difícil vir para o centro. Então ela tem a oportunidade de fazer a compra do produto dela no conforto da casa dela, no trabalho dela. E a revendedora, esse é o trabalho dela, né? De levar o produto para longe da loja, para fora da loja, para onde as pessoas estão. Sem contar, né, Dora, que a revenda, ela é uma excelente fonte de renda. Então assim, a pessoa que está, às vezes, sem trabalhar, precisando trabalhar, ou a pessoa que já trabalha e ela quer complementar a renda, uma renda extra, né? A revenda é ótima. E tem gente que adora vender, né? E tem gente que já vende outros produtos, outras marcas e é ótimo. Quando a pessoa já revende também, é ótimo. É só para ela complementar, para ela ter um produto a mais, para ela vender. E assim, a gente está de portas abertas. A venda direta é uma excelente fonte de renda. A IES, ela vem incentivando cada vez mais os revendedores. Está aqui a prova disso, né, com essa campanha. E quem estiver interessado, é só entrar em contato com a gente aqui na loja, pelo Instagram, ou vim aqui na loja mesmo, para conhecer os produtos. Porque tem que conhecer. Porque quem conhece os produtos, gosta, e aí sim, consegue vender mais. É verdade. Eu mesmo posso falar que a base, o meu pó, eu sempre uso daqui também, me assombro. E é importante a gente frisar que são produtos que não fazem teste em animais, né? Sim, a IES, ela é uma marca que ela tem esses cuidados aí de sustentabilidade. Então, assim, é uma marca vegana, é uma marca que não faz testes em animais, é uma marca que cuida da parte de reciclagem. E ela não contém, na fórmula dela, produtos que causam alergia, causam problemas com saúde, né?